Item 2, processo 48.529.56.2014.45. Reajuste da arquitetura de 2014 da Companhia de Eletricidade do Amapá. Diretor relator, doutor Reiv Barros, informe que há pedido de sustentação grana. A Companhia de Eletricidade do Amapá, CER, sediada na cidade de Macapá, atende aproximadamente 188 mil unidades consumidoras e possui faturamento anual aproximado da ordem de 323 milhões. No processo de reajuste tarifário de 2013, as tarifas da CER foram, em média, reajustadas negativamente entre 38,83%, sendo 22,65% negativo referente aos cálculos econômicos e 16,19% também negativo relativo aos componentes financeiros pertinentes. Isso conforme consta na resolução 1656. Em 25 de agosto de 2014, o processo de reajuste tarifário foi distribuído e em 29 de outubro de 2014, a distribuidora, por meio do ofício 958 de 2014, encaminhou a anel seu cálculo de reajuste tarifário anual, que resultou em 4,03% de reajuste, sendo 34,88% relativo ao cálculo econômico e menos 30,81% referente aos componentes financeiros. Vale assaltar que a empresa utilizou variações projetadas de IPCA e GPM em seus cálculos. Em 17 de novembro, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário de 2014 da CER por meio da nota técnica 385 de 2014. Na 44ª reunião ordinária pública, realizada em 25 de outubro de 2014, a diretoria decidiu suspender o processamento do reajuste tarifário anual de 2014 da CER haja vista a situação de inadimplência setorial da distribuidora e, dado que o reajuste, caso fosse processado, representaria um aumento tarifário. Com isso, foi prorrogada a vigência das tarifas de aplicação constante na referida resolução até a homologação do reajuste tarifário de 2014 da distribuidora. Essa decisão foi com substância saliada na Resolução nº 1827, de 2014. Por determinação da diretoria, a Superintendência de Regulação Econômica, por meio do ofício 158, em 25 de novembro de 2014, notificou a distribuidora quanto à impossibilidade do processamento do reajuste tarifário de 2014 até que fosse comprovada a respectiva adimplência intrasetorial. Em 23 de janeiro de 2015, foi protocolado o ofício 048, de 2014, na qual a SEA informa que realizou o pagamento dos débitos intrasetoriais pendentes, apresentando o respectivo certificado de adimplimento e, com isso, a distribuidora solicita o processamento do reajuste tarifário de 2014 de suas tarifas, o mais breve possível é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Ângelo do Carmo, presidente da Companhia de Eletricidade da Amapá. Bom dia a todos os diretores e a mesa. Quanto ao reajuste, realmente a SEA ficou inadimplente com o setor por 20 e poucos anos. Há três meses nós estamos lá na recuperação da SEA e eu gostaria de solicitar a essa mesa, aos diretores, que, além desse reajuste que está sendo proposto, se fizesse um reajuste extraordinário em virtude do valor que nós estamos contratando junto ao PLD. A nossa tarifa hoje está na ordem de R$ 2,53, com esse reajuste que está sendo proposto, eu acredito que deva ir para R$ 300,00. E nós vamos no PLD para contratar R$ 386,00, na ordem de 52 MWh médio. E, como a SEA também, e aí eu aproveito para fazer mais dois pedidos a essa diretoria, que é quanto ao contrato de concessão, que, para que a SEA possa estar praticando a tarifa social e atendendo o Luz para Todos, nós precisaríamos estar com o contrato de concessão assinado também. E, quando eu cheguei na SEA, há dois meses atrás, fui informado que o Amapá está considerado pela agência como universalizado, quando, na realidade, nós ainda temos 30 e poucos mil consumidores a serem ligados no Estado do Amapá. Nós estamos com a ordem de 9 mil consumidores, 8, entre 6 a 9 mil consumidores ligados no programa, e com a abertura pela Presidenta Dilma de prorrogar esse programa, a gente gostaria de solicitar, então, a ANEL para que abrisse esse processo de universalização para a SEA lá no Amapá. É o que eu tenho. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria se manifesta nos itens 2 a 8, que tratam de reajuste tarifário das distribuiduras. O fundamento legal está no artigo 29, inciso 5, da lei 8987, combinado com o artigo 3º, 18, da lei 9784, não, na lei 9427, de 96. O fundamento nos contratos de concessão está na cláusula 7, e a Procuradoria examinou essas minutas de resolução homologatória sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela editoria. Normalmente, o índice de reajuste tarifário seria aplicado às tarifas da SEA a partir de 30 de novembro de 2014. Ocorre que, conforme decidido por essa diretoria colegiada, mediante a resolução 1827, o processamento de reajuste tarifário não foi realizado, haja vista a inadimplência intracetorial então identificada nos termos do artigo 10º da lei 8.631, de 1993, conforme relatado abaixo. Dessa maneira, e seguindo o procedimento já adotado, o reajuste tarifário de 2014 da C3E, através do processo relacionado, as tarifas decorrentes do reajuste ou em processamento somente poderão ser praticadas pela SEA a partir da data da publicação da resolução resultante da presente deliberação. Ou seja, não se aplica qualquer retroatividade das tarifas no período entre 30 de novembro de 2014 a 22 de janeiro de 2015, data em que foi baixado o último débito da SEA e a distribuidora obteve o certificado de adipimento. Entretanto, a diferença de receita referente ao período de 22 de janeiro de 2015, a data da publicação da resolução resultante da presente deliberação, comporá um componente financeiro a ser considerado no próximo processo tarifário. Na figura 1 a seguir, nós apresentamos as tarifas aplicadas pela SEA no tempo e nesse valor nós temos uma linha de tempo considerando as referidas resoluções, as respectivas datas e aí a definição da nova tarifa e com a diferença que vai entrar depois no componente financeiro entre a data da adipimento e a definição da resolução. Acrescenta-se que ao prorrogar a vigência da resolução 1656-2013, a ANEL manteve sem reajuste a receita referente à conexão da concessionária de transmissão Macapá, linhas Macapá, transmissora de energia limitada, relativa às demais instalações de transmissão, isso de uso exclusivo dedicado à SEA. Porém, deve ser garantido à transmissora o direito à percepção da diferença de receita anual relativa às instalações de uso exclusivo da SEA não faturadas em razão disso. Deve-se, pois, dar efetivo retroativo a 30 de novembro de 2014 as novas receitas anuais referentes à instalação de transmissão de uso exclusivo disponibilizado à distribuidora. Passando ao cálculo do reajuste, de acordo com a nota técnica 385 da SRE, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores a partir da publicação da resolução homologatória, em exame conforme apresentado na tabela 1, é de 18,56%, dos quais 11,09% corresponde ao cálculo econômico e menos 19,09% aos componentes financeiros a serem considerados até o próximo processo tarifário, e 26,57% do efeito da retirada dos efeitos financeiros do processo tarifário anterior. E aí nós colocamos aqui uma expressão que define os principais componentes do reajuste tarifário. Vale esclarecer que os componentes financeiros considerados em um determinado cálculo tarifário permanecem nas tarifas pelo período de um ano. Portanto, a cada processo e ajuste ocorre a saída de um conjunto de componentes financeiros e a entrada de outro conjunto com valores diferentes. Nesse sentido, o nível tarifário referente ao reajuste de 2014 foi aumentado em 26,57%, em razão do fim da vigência dos componentes financeiros do reajuste anterior, que eram negativos. Isso significa que, mesmo que não houvesse nenhum reajuste tarifário de 2014, os consumidores já perceberiam um aumento de 26,57%. Na tabela 1, é apresentado o efeito percebido por cada grupo de consumo. No caso de alta tensão, a variação corresponde a 8,82%, no de baixa tensão, 21,25%. Isso dá um efeito médio tarifário entre AT e BT de 18,56%. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio tarifário, onde considera-se os valores da parcela A e na parcela B. Na parcela A, nós destacamos aqui uma variação de 13,62%, isso tem uma participação de 10,39% no IRT. em relação aos componentes financeiros, nós temos uma, desculpe, na parcela B, nós temos a variação de 2,96%, isso dá uma participação de 0,70%, de tal sorte que o total da parcela A e parcela B corresponde a 11,09%. Quando nós introduzimos o componente financeiro, e o total do componente financeiro, isso leva a um efeito da retirada do componente financeiro de 26,57%, aí dá um efeito médio percebido pelos consumidores, um total de 18,56%. Essa variação ocorre principalmente pela compra de energia que impactaram no IRT em torno de 10,28% e comprometeram cerca de 77,9% da receita requerida da concessionária. Na tabela 3 a seguir, temos uma variação de compra de energia por tipo de contrato. Então, na variação, nós verificamos que do ponto de vista de bilateral, a variação foi relativamente pequena, da ordem de 5,1%, mas em relação ao preço, ao processo anterior, anteriormente de 157,30% e agora 187,49%, isso representa uma variação no custo de 18,6%. Em relação à geração própria, também são valores equivalentes, apesar do montante de energia entre o processo anterior e o processo atual corresponder a uma elevação de 66,8%, mas em termos de variação corresponde também a 18,6%. Isso dá um efeito médio total de 13,6%. Em relação à parcela B, são corrigidas a aplicação do GPM e do fator X, e no caso específico da concessionária, por não ter passado no processo de exão tarifário, o fator X é nulo. Nesse modo, utilizou-se a variação do GPM para o período de referência de 2,96%, que corresponde ao período de novembro de 2003 a outubro de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 0,7% da composição do IRT da concessionária. E aí, na tabela 4, nós apresentamos os principais componentes que levaram ao fator X, como os de MES componentes foram de zero, o valor passou a ser o valor integral do GPM. Na tabela 5, nós apresentamos os principais componentes financeiros, o CVA, a soma dessas parcelas, e isso deu uma subvenção da CDE, que aí representou um valor negativo de menos 19,07%, e isso deu um total negativo de 19,09%. No gráfico 1, nós temos a participação dos ídolos da parcela A, A e na parcela B, na receita total da concessionária. Então, nós temos o custo de energia, que representa 77,1%, os encargos setoriais da ordem de 0,9%, e o custo da distribuição de 22%. No gráfico 2, nós temos uma participação da composição da receita com tributos, o custo da energia vai a 69%, os encargos setoriais, 0,8%, e os custos da distribuição de 19,1%, e nos encargos, os tributos com ICMS, PIS e CONFINS, representam um valor da ordem de 10,5%. Em caráter ilustrativo, o gráfico 3 apresenta a evolução da tarifa B1 da residencial da SEA no período 2007 a 2014, sendo essa trajetória comparada com a fixada em 2007 e registrada pelo IPCM. Então, nós percebemos que tem uma elevação considerável, quando a gente compara a tarifa da concessionária, ela segue uma trajetória semelhante ao que foi verificada na variação do IGPM e na variação do IPCA. A tarifa que 2007 era 179, hoje nós estamos com 307%. Em relação à subvenção da CDE, nós determinamos que o valor a ser repassado pela Eletrobras da SEA, a partir da competência feira de 2015, será de R$ 5.546.254,55. Diante do exposto e do que consta no processo R$ 48.500.0029.56.2014, dígito 45, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da SEA para aplicação a partir da data de publicação da resolução homologatória em exame que conduz a efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 18,56%, sendo em média 8,82% para os consumidores conectados em alta tensão e de 21,25% em média para aqueles conectados em baixa tensão, fixar as tarifas de energia e tarifas de uso do sistema de distribuição aplicadas aos consumidores do usuário da SEA, estabelecer com efeito retroativo a 31 de 11 de 2014 a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dito de uso exclusivo homologar o valor mensal de 15,392,72 centavos de 15,392,72 centavos a ser repassado pela Eletrobras da SEA no período de competência de fevereiro a outubro de 2015 para fim de custeio de subsídio retirado da estrutura tarifária e homologar o valor mensal de 5,015,46,254,05 centavos a ser repassado pela Eletrobras da distribuidora no período de competência de fevereiro a outubro de 2015 referente ao equilíbrio da redução das tarifas da concessão da distribuição voto também para estabelecer que a diferença de receita referente ao período entre 22 de janeiro de 2015 data da obtenção do certificado e a deprimimento das obrigações setoriais pela SEA e a data da publicação da resolução resultante da presente deliberação comporá um componente financeiro a ser considerado no próximo processo é o voto e em discussão só abordar os dois pontos que foram colocados da sustentação oral o presidente da SEA mencionou um reajuste de fara extraordinário para que pudesse fazer frente a uma aquisição de energia que citou um PLD de 386 imagino eu que ele deve estar se referindo a contratação que a SEA fez no leilão de ajuste que promovemos dia 15 de janeiro não é isso? mas eu fico com a impressão que no voto do relator do diretor Reiv no quadro que está abaixo do parágrafo 17 em sua tabela 3 onde mostra a aquisição de energia acho que esse valor já está considerado pela área técnica no estabelecimento da tarifa ou seja para atender o seu mercado a uma série de contratos entre eles aquele que foi adquirido no leilão de ajuste do último dia 15 de janeiro só certificar com a área técnica não está considerado então o leilão de ajuste pode colocar lá o Elton o cálculo tarifário foi feito em novembro então o leilão de ajuste ocorreu agora em janeiro portanto não está sendo contemplado nesse processo tarifário e o Elton talvez valha a pena você explicar que também me ocorreu essa dúvida diretor André porque de fato ainda que ele esteja sendo deliberado hoje não muda a data de competência do reajuste tarifário que é lá em novembro então o reajuste o reajuste a base em novembro a questão é que ele ficou a empresa quadro de implante nesse momento aí que pode então ter o reajuste não é que estamos analisando agora certo mas que tem cobertura para atender todo o mercado sim existe a cobertura pode ser insuficiente em função do preço do leilão de ajuste é outra questão aí a CVA que pode regularizar isso aí Perfeito então isso tem que ser devidamente olhado oportunamente e outra ponderação que foi colocada é a questão da universalização eu acho que a gente depois pode fazer algumas reflexões aqui sobre a questão da universalização onde o presidente da empresa aponta que o Estado universalizado entretanto tem mais de 33 mil ligações não é isso o número que foi trazido aqui a serem feitas então a gente pode tratar a universalização agora diante da reestruturação que fizemos na agência pauta da SRD da regulação da distribuição e a gente pode dar encaminhamento interno a essas questões A venda verdade a questão da universalização cada empresa tem o seu próprio processo nós fizemos aquela definição geral e aquelas que de alguma maneira entendem que aquela decisão não contempla adequadamente a sua situação ela pode fazer um pleito com a devida justificativa para ser lá no âmbito daquele processo realmente tratado ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a instituição decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da CEIA companhia de eletricidade do Amapá para aplicação a partir da data de publicação da resolução em exame que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 18,56% sendo que em média de 8,82% para os consumidores conectados em alta tensão e 21,25% em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar as tarifas de energia tarifa de uso sistema de distribuição aplicar os consumidores e usuários da CEIA estabelecer com efeito retroativo a 30 de 11 de 2014 a receita anual referente a instalação de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo que é a data de competência do reajuste homologar o valor mensal de 15.392 reais a ser repassado pela eletrobras da CEIA no período de competência de fevereiro a outubro de 2015 para fim de custeio do subsídio de retirada da estrutura tarifária homologar o valor mensal de 5.546.000 a ser repassado pela eletrobras da distribuidora no período de outubro de 2015 de fevereiro a outubro de 2015 referente ao equilíbrio da redução da tarifa da concessão na distribuição e por último para também estabelecer que a diferença de receita referente ao período entre 22 de janeiro de 2015 que é a data que ela se tornou adimplente com as obrigações setoriais e a data da publicação da resolução dessa resolução comporá um componente financeiro a ser considerado no próximo processo tarifário próximo item e a data a data de janeiro e a data Obrigado.